Você prefere disco ao vivo ou disco de estúdio? Esse é o tema do canal Vinil na Parede hoje. Solta a vinheta! Fala galera, eu sou o Sandro, canal Vinil na Parede. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Então pessoal, nosso tema hoje é disco ao vivo ou disco de estúdio? Então esse é um tema recorrente nos canais que falam sobre LP. O que você prefere? Disco ao vivo ou disco de estúdio? Mas antes de falar nesse tema, eu queria dar uma informação aqui. Felizmente eu não vou colocar mais clipe de música, porque eu fiz dois vídeos e os dois vídeos foram excluídos. Pela parte dos direitos autorais. Então, eu acredito que não haja problema. Por quê? Porque nós temos os streaming hoje, então eu vou falar o disco aqui, vou falar a música. E é só o inscrito ir lá, quem não conhecia a música, e ouvir a música, tá? Não é má vontade não. Infelizmente é porque senão todo o trabalho que você faz de pesquisa, de montar um vídeo, foi excluído e a gente perde todo esse trabalho. Então, como eu ia dizendo, há muita controvérsia. Principalmente nos discos ao vivo, né? Então pessoal, isso aqui é a minha opinião. Eu deixo claro isso aí, tá? Eu não estou falando que um jeito é melhor, outro jeito é ruim. Então, é apenas a minha opinião. Então, o que acontece? Há muitas controvérsias, principalmente dos discos ao vivo. Então, os defensores dos discos de estúdio dizem Ah, mas o disco não é ao vivo. O disco tem várias modificações. Sim. Inclusive o de estúdio também, né? Então, quem teve a oportunidade de assistir aquele documentário do Some Kind of Monsters, do Metallica, vê bem isso. A música praticamente é montada. Então, ela é feita um pedacinho, o cara não gosta da voz, aumenta a voz, bota outro instrumento, repete aquele pedaço e depois a música é juntada. Ao vivo deve ter feito correções? Acredito que sim, né? Até porque, né, se procura obter o quê? O melhor som. Então, eu cito como exemplo, é o Rush, né? Rush em Rio. Eu fui nesse show no Maracanã. Num intervalo de um take pro outro, houve uma interrupção no som. Ficou parado, ficou mudo. E eles estavam tocando. Pô, quando saiu o disco e o DVD, como se nada tivesse acontecido. Então, na verdade, o quê? Eu acredito que sejam correções, certo? Que são feitas para que você tenha, assim, o mínimo de audiência possível, tá? Por que eu gosto de disco ao vivo? É porque, na verdade, é o seguinte. A gente é de uma época, eu tenho 48 anos. Então, na minha época, não tinha show, não passava show na TV, entendeu? As bandas pouco vinham ao Brasil. Então, qual era a proximidade que você tinha para se sentir num show? Era um disco ao vivo, ok? Então, você pegava aquele disco, eu vou mostrar alguns aqui, e você se imaginava naquele show. Entendeu? Então, eu, a minha opinião, eu gosto muito de disco ao vivo. Depois eu vou falar aqui algumas bandas que eu não gosto ao vivo. Mas eu gosto da banda, mas eu não gosto ao vivo. Eu acho que não ficou legal. Mas, em geral, eu prefiro muito... Eu gosto mais dos discos ao vivo. Então, tem bandas que, se eu pudesse escolher... Não, tem bandas que, para mim, são indiferentes. Tanto faz ouvir ao vivo, quanto faz ouvir o em estúdio. Então, eu vou mostrar aqui agora para vocês alguns discos que me lembram bem essa época que eu falei da minha infância, que eram épocas que a gente não tinha muito acesso. Hoje, não. Hoje você tem Blu-ray, DVD, shows na TV, shows transmitidos ao vivo. Naquela época, eu não tinha. O primeiro deles aqui foi o primeiro disco que eu tive na minha vida, que foi esse aqui, ó. E o 2 Under a Blood Red Sky. Cara, é um disco... Na verdade, ele é um EP, né? Não é um long play. Mas, é um disco maravilhoso. Esse disco aqui, é... Da primeira à última música, você bota e ele passa, assim... Ele é menos de 40 minutos. É um... Maravilhoso. Né? Essa aqui já é uma versão relançada, né? Tem um álbum aqui dentro, caderno. Então, o primeiro disco que eu comprei... Então, aqui, destaque. As conhecidas, né? Sunday, Bloody Sunday. New Year's Day, Forte. Eleven O'Clock, Tik Tok. Estou falando já todas. Glória. Enfim, todo disco é bom, né? Outro disco aqui, que eu conheci... Que eu não parava de... Eu já mostrei aqui também. Esse aqui, ó. Esse é da época, viu? Super Tramp Live em Paris. Então, esse disco aqui... Eu sabia até os tempos da bateria. De tanto que eu ouvia esse disco. Antes de comprar, eu tive fita cassete. Eu pedi emprestado. Quando eu consegui comprar... Uma curiosidade. Antes de eu ter esse disco aqui, eu tinha aquele The Autobiography of Super Tramp. Foi ali que eu conheci o Super Tramp. Cara, depois que eu comprei esse aqui, eu não ouvi mais aquele disco. Porque eram as versões de estúdio. Então, o meu ouvido se acostumou com essas versões aqui. Tá ok? E... Praticamente, eu parei de ouvir aquele disco. Eu nem tenho mais. Outra banda aqui, que foi ali da década de 80. Simple Minds Live. Meu Deus. Esse disco aqui era o sonho do jovem. Do dito roqueiro, né? Então, sucessos aqui como... Então, essa banda aqui, por exemplo, é uma banda que eu não gosto dos discos de estúdio. Parece que não retrata fielmente o que a banda faz. Uma vez eu tava voltando de Brasília, acho que foi no ano de 2005. Se eu não me engano, foi em 2005. Não foi em 2005, foi em 2008. E o Simple Minds tinha dado um show em Brasília e ia pra Porto Alegre. E eu estava em Brasília fazendo um curso. Pô, quando eu voltei pra Porto Alegre, a banda veio no mesmo avião que eu. Mas ninguém conhecia os caras. Cara, quando eu vi aquele cara ali, o Jim Kerr, né? Pô, eu fui numa loja de discos, comprei um CD. Pedi pro cara autografar. Aí o cara com uma... O vocalista com uma calça jeans, uma camisa de botão normal, uma maletinha. Passando por um passageiro normal. Aí eu pedi pra ele tirar uma foto com ele. Eu tenho essa foto, mas eu não sei onde tá. Aí daqui a pouco chegou um outro passageiro pra mim. Pô, por que esse cara aí? Eu falei, cara, esse cara é o... É o vocalista do Simple Minds, daquela música Don't You For The... Ah, eu vou tirar uma foto com ele também. Entendeu? Então... Mas é uma banda que, pô, me incomoda. Não retrata bem. Parece meio mecânico aquele disco dele. Tanto que eu só tenho esse aqui. Eu tenho esse e tenho um outro ao vivo que é o... Quinze anos depois foi relançado. Foi feito um outro disco, só que em vez de sempre parei, nos Estados Unidos. Tá? Muito bom. Simple Minds. I Don't Made, Live After Death. Aqui eu conheci o Iron Maiden, viu? Então, pra falar a verdade, eu gosto muito desse disco. Inclusive, o Iron Maiden, juntamente aí com outras bandas, depois eu vou mostrar aqui, são bandas que têm muitos discos ao vivo. A prova é que o formato, ele é muito bom. Se eu não me engano, o Iron Maiden tem dez ou doze, treze discos ao vivo. Eu devo ter aqui em CD e LP uns dez. Entendeu? Então, é uma banda... O Scorpions também é uma banda que, muito ao ver, esse disco aqui é clássico, né? Esse disco aqui é da turnê do Rock in Rio de 1985. Não é o show, né? Mas é o show da turnê. Esse aqui é ao vivo, pra mim, Duranduron. Esse é da época, ó. Tá até o selo do Carrefour aqui, ó. Disco maravilhoso. Esse aqui é mais ou menos ao vivo, né? Tem umas músicas que são ao vivo, outras músicas que não são. Mas eles estão tocando ao vivo no estúdio, né? Tá? Esse excelente disco aqui pra vocês também, ó. Duranduron. O clássico aqui do Scorpions, né? Como eu falei, é uma banda que tem muitos discos ao vivo. Então, esse aqui é um relançamento. Inclusive, eu tinha esse aqui da época, o som era muito ruim. E aí, nesse disco aqui da época, eu comecei a perceber como a mídia influencia no som. Eu tava ouvindo da época desse aqui, o Scorpions. Pô, quando chegou no final do primeiro lado, o som ficou ruim. Eu comecei a achar que era o meu som, que era a minha agulha e não era. A compressão do disco era tão grande que ficou ruim. Tanto que esse disco aqui, o relançamento, é duplo. O da época era um LP. Tá? Então, Scorpions. Isso aqui, pra mim, é o top. Rush, a Show of Hands. Então, esse disco aqui do Rush é uma outra banda que tem muito disco ao vivo. Muito. Então, isso aqui nem é a fase muito boa, a melhor fase que as pessoas dizem do Rush. Porque eu gosto muito desse disco. Porque foi um dos primeiros discos do Rush que eu ouvi. O primeiro foi o Presto, esse aqui foi o segundo. Cara, maravilhoso. Então, ele tem aquela fase mais pop do Rush, com a inclusão de teclados. Só tem uma das antigas aqui, que é a última, que é Close to the Heart. O resto é só do Road of Fire, que é aquele disco capa vermelha, pra frente. Mas isso aqui é maravilha. Outro assunto que falam muito é os discos que não são ao vivo. Então, reza uma lenda que esse disco aqui, um dos melhores do Peter Feito, um dos melhores discos ao vivo da história, não é ao vivo. Na verdade, ele é gravado ao vivo no estúdio e depois vai incluir o público. Esse aqui eu não sei. Agora, esse que vai aparecer aí, que é o do Guns N' Roses, que eu não tenho ele fisicamente, até porque eu não gosto muito da banda, e esse disco, na biografia do Steve Adler, que era o baterista, ele disse que esse disco aqui, do Guns N' Roses, o Lies, ele não é ao vivo, no estádio, né? Então, o que que acontecia na época? O que aconteceu na época? Gravar um disco ao vivo na época era muito caro, né? Então, tinha diversos equipamentos que não tinham que ser levados pro local pra fazer a captação. Hoje não é assim, né? Hoje é muito mais simples. Então, o que que aconteceu? Era muito caro gravar um disco ao vivo. Então, o que que eles fizeram? Eles foram pro estúdio e gravaram aquele disco, né? Na autobiografia, ele até disse, pô, eu sei que eu vou decepcionar muita gente, mas pra mim não muda nada, né? Até porque eu também não gosto de Guns N' Roses, né? Mas, é um disco que você ouve o público ali, mas não é ao vivo. E dizem que esse do Peter Frempton também não é. Em contraponto, esse disco aqui, ó, Camisa de Vênus, né? Ele é totalmente ao vivo. Inclusive, tem aqui um aviso que ele diz, ó, é que o disco não ouve mixagem. Então, você ouve com o show, você ouve a pessoa, o público falando até palavrão, porque tem umas músicas aqui com palavrão, né? Esse, o do RPM. Então, não foi nem remixado. E é um disco muito bom, né? Da nossa época ali, tranquilo. Eu tava falando muito de disco ao vivo. Eu vou falar aqui algumas bandas que eu prefiro ouvir o disco de estúdio. E algumas também, pra mim, são indiferentes. Então, por exemplo, o Desmids. Esse disco aqui é ao vivo, né? Muito bom também. Mas é um disco que eu prefiro ouvir em estúdio. Eu não sei se é porque a gravação é meio rústica, né? Eu não sei dizer por quê. Mas eu prefiro ouvir o Desmids de estúdio. Mas eu ouço esse aqui ao vivo. Eu prefiro... Não quer dizer que eu não ouço outro. Outra banda aqui que eu prefiro ouvir estúdio. Beatles. Uma coletânea aqui. Eu tenho vários deles. Então, exemplo aqui, né? Eu tenho até aquele ao vivo, em 1968. Eu tinha LP, mas eu vendi. E eu tenho hoje o CD. Eu não ouvia música. Então, na época, né? Tem uma lenda também que diz que os Beatles pararam de tocar também porque ele não conseguia se ouvir, né? Que era muita gente gritando. Então, eu prefiro ouvir as versões de estúdio. Tanto que esse disco, eu acho que é 8 Days of Week. Esse é até de um filme. Eu tenho ele em CD porque eu tinha LP, mas eu não conseguia ouvir a música. Eu só ouvia o pessoal gritando, né? Tá ok? Outra banda que eu prefiro até ouvir também em estúdio. A Rá. Entendeu? Então, a Rá. Eu tenho os discos de estúdio. Os primeiros, né? Como eu disse antes. O resto não me interessa muito. E eu tenho o Unplugged ao vivo. Em LP também. Mas eu tenho shows ao vivo dele. Em Blu-ray e DVD. Mas é uma banda. Até porque eu me acostumei a ouvir em versão de estúdio. Eu prefiro, assim, a versão de estúdio. Não sei porquê. Me agrada mais ouvir. Uma banda que eu confesso que tanto faz. Essa aqui, pra mim, tanto faz. Além do Rush, que eu já falei. O Marillion, eu prefiro ao vivo. Mas eu gosto muito das versões de estúdio. Mas uma banda também aqui que eu gosto muito ao vivo. Mas eu também gosto muito de estúdio. Dire Straits. Então, isso aqui é um duplo ao vivo deles. Da época. Muito bom. Eu acho que eu tenho quase toda a discografia. Que você deu, eu tenho. E LP eu também já comprei. Só que ainda não chegava. Então, eu acho que eu tenho LP. Esse aqui é muito bom. Esse disco. Esse disco. O famoso, né? Brothers and Arms. E tem esse On Ever Stoods. Também. Ao vivo. Muito bom. Então, é uma banda que, pra mim, tanto faz. Eu ouço bem em estúdio. Eu ouço bem em... Pessoal, quando eu falo que eu não gosto, que eu prefiro, não quer dizer que eu não ouço outras versões. Entendeu? Eu... E digo também assim, eu vou repetir. Isso é uma opinião minha. Né? Então, tem gente... Eu vejo essas discussões até nos grupos. Não. Que eu não gosto de disco ao vivo. Tranquilo. Quer ver uma outra banda? O Led Zeppelin. Eu prefiro as versões de estúdio. Ao vivo é ruim? Não. Não é ruim. Entendeu? Eu tenho, inclusive, eu tenho... Eu tenho esse box aqui, ó. Tem um show ao vivo. Em 2007. Muito bom. Mas eu gosto mais das versões em estúdio. Eu ouço isso aqui? Eu ouço muito. Né? Até pra ver a... É... A performance, né? Eu analiso muito a performance, né? Eu gosto. Né? Ainda dentro desse assunto, existem bandas assim como o Rush, o próprio Scorpius, que gravam muitos discos ao vivo, né? O Iron Maiden. Então, só pra vocês terem uma ideia aqui, ó. O Scorpius tem esse aqui que eu já mostrei. Tem um dos melhores, né? Não saiu no Brasil. Acredito que você saiu. Na época eu não conhecia o Tokyo Tapes. Muito bom. Ainda era um Scorpius sem muita balada, né? Aí tem esse aqui que já é mais pra década de 90, né? Live Bytes. Muito bom. Tem uma versão aqui de Ave Maria. Ouçam. É Ave Maria no Moro. E tem até o... Dois acústicos, né? Tem o Acústica e tem esse aqui também. É um Plugged, né? Que tem. Que é um Plugged, mas é o vivo. Então vocês verem que as bandas, elas gostam desse formato. Finalmente ainda, só pra vocês terem uma ideia da... De como as bandas valorizam. Eu vou falar aqui algumas bandas que gravaram discos aqui no Brasil ao vivo, né? Então isso aqui é o Man to Work. Né? Só fazendo assim um adendo. No vídeo de bandas australianas, o pessoal falou Ah, você esqueceu o Man to Work. Na verdade eu não esqueci. Inclusive a parte gravada do Man to Work, eu tinha, ela tinha feito. O problema é que o vídeo ficou muito grande, entendeu? Então eu me propus aqui fazer vídeos curtos, tá? No máximo 15 a 20 minutos. Ia ficar muito grande. Mas eu não esqueci não. Man to Work no Brasil. Aí tem o James Rain, que eu já tinha falado, né? Do vocalista da Australia Crown. Esse aqui também eu já falei. É o Rush in Rio, né? Gravado lá no Maracanã. Tem o show também que eu tive a oportunidade de ir, o Iron Maiden Rock in Rio. Tá? Também gravado no Brasil. E tem mais um que eu tenho CD, mas eu não sei onde tá. Eu vou botar a capa aqui. É o Nazaré ao vivo no Brasil. Gravado em Curitiba. Pessoal, isso aí era o que eu tinha pra hoje. Então eu queria agradecer aí as inscrições no canal. Eu tenho duas semanas que eu abri esse canal. Já temos 100 inscritos. E aí pra comemorar, eu vou fazer uma promoção. Quando a gente chegar a 300 inscritos, eu vou sortear, ó. Lacradinho, ó. Esse disco dos Beatles. Então, lacradinho. E vou sortear esse aqui também, lacrado do Johnny Cash. Tá ok? Então quando a gente atingir 300, eu queria que vocês botassem no comentário quem quer participar. Aí, nesse vídeo, põe aqui embaixo. E aí eu já vou montando aqui. Quando a gente atingir os 300, eu vou sortear esses dois discos aqui. Custo zero, vai os dois pro sorteado escrito no canal. Tá ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.